Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hum, que interessante que você tem. Hum. Helos Moth. Sim, eu sou o Helos Moth, líder da guilde de Black Spits de Kill War. Hum, o maior Black Spits, bem-vindo a minha loja. Hum... Cetrus disse que você pode me falar mais sobre Aço Valeriano. Sim, como a base da minha existência, tudo o que você quiser sobre Valeria Steel. Eu vou dar uma resumida. Hum, hum, hum. Falando como uma espada pode aguentar uma porrada de um porrete, enfim. Que a substância é muito preciosa. Os alquimistas chamados Wildfires, mas não. Sempre Valeriano Steel. Travellers, adventurers, prices around, they all come asking about the Steel of Valeriano. Tá. Hum. Ó, Aço Valeriano é o material mais raro no mundo. Hum. Ele pode reforjar Valeriano Steel. Ok. Ok. Ok, vale a Blanc. Aham. Eu preciso de adagas. Adagas de Aço Valeriano. Ele pode forjar pra mim uma espada de puro... Uma espada pura e indestrutível. Muito bem. Ah. Caralho. Meu Deus, fodeu. Vamos ver. Notes. Cadê Notes? Vamos lá. Hum. City of Sorcerers. Ok. Elsmote diz para... Ele diz que pode forjar um Aço Valeriano. E se você conseguir 4 adagas de Valerian Steel. Ah. Talvez um dos Meisters na citadela de Old Town. Saiba como conseguir estas adagas. Old Town. Vamos lá. Notes. Locations. Old fucking Town. Cadê? O. P-R-O-S-T... Onde é o A, pô? Mas português. Não sei. Aqui. Old Town. Old Town. Onde está este caralho? Precisa fazer todo esse negócio, né? Não precisa. Ah, é lá? Ok. Maravilha. Então eu estou aqui em Quirror. Vamos para Lorat, então. Pelo cantinho, se possível. Vejamos que caminho eu consigo traçar aqui. Sem morrer. É claro. Cara, nenhum de vocês vai embora. Desculpa. Eu sei que vocês não gostam mais de mim. Mas amizade nem sempre é isso, né? Nem sempre a gente gosta de todo mundo. Aqui rola passar? Olha, que mocoso. Eita, nós. Ó, o Norvus está aqui. Maravilha. Ah, já estou em terras midrovescas aqui. Eita. Essa galera aqui, mano. Cara, eu vi um grupo de muitos soldados. Tipo, muitos soldados. Ok. Preciso para Old Town. Interessante isso. Eu acho que eu estou fazendo uma quest também para a galera de Mace Tomb aqui. Quero levar uns... Uns grão. Uns grão. Toma uns grão aí. Ok. Ah, Vila de Elder. Nossa, quanta mensagem, cara. Ok. 5 packs of motherfucker. 99. É! Eu modifiquei as vilas para que você faça várias missões. Você ganha muito mais. Eu fiz algumas 4, 5 missões e já deu 100. Em vez de fazer 15, 20 missões. Ou seja, tudo faz parte do lance de modificar o gameplay aqui, entendeu? Para fazer mais sentido. Quantos vocês me dão agora? 39 valorados para o Osmo Mano Volunteer. Me dá aí. Porque eu estou andando muito sozinho. Está foda. 60 soldados já é muito melhor. Vamos então para Old Town. Lá na puta que pariu, né? Caralho, é longe para cacete. Bora. É, enquanto isso a gente vai poder, sei lá, apreciar, né? A grande, linda, maravilhosa. Cara, não, velho. Vocês tentam ainda. Eu fico indignado com isso. Imaginamos quantos. 39 valorados para o Osmo Mano. Daqui a pouco você já vira um veterano, isso já. Tô em guerra com o Mir só, por enquanto. Pelo que eu estou percebendo. Average to Power. Já ficou pobre a vila, já. Porra. Ai, todo mundo já virou veterano. Não sei por que eu fiz isso, né? Eu vou gastar mais com tropa ainda. Ok. Tá, foda. Eu posso fazer uma tarefa para ganhar reconhecimento, mas eu, sinceramente, não ligo tanto assim o suficiente. É. Eu vou matar esse velho um dia, cara. Mas beleza, eu vou te enforcar mesmo, cara. Mato ele. Porque não é possível que tenha tantas bolas assim. Pentos e volantes fizeram paz. O que é que eu estou em guerra com ninguém, né? Cara, ninguém nesse lado do território está em guerra. Tá todo mundo de boinha. Eu preciso de lords pra caralho. Então, acho que eu vou pegar alguns dos meus companheiros da Midrô Guard e vou acabar transformando em lords. Nossa, o que tá acontecendo, cara? O que é isso? Me perseguiu ou não? Cara, todo dia alguém querendo sair dessa bosta, hein? Ok. O Meister no castelo? É isso mesmo? Pera aí. Ou na citadella? Pera aí, Rabinão. Vamos lá. Notes. City of Sorcerers. O Meister na citadella. Ok, isso mesmo. Vamos então. Aqui. Citadel. Os arquivos. Acho que é dos arquivos, né? Meister. Quem é você? Ah... 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 Tá. Ok. Eu arranjo livros pra você, mas depois, tá? Agora eu não tô afim, não. Meister! Ok. Hum... Livro dos Patronos? Pera aí. Pera aí. Botar fora. Eu queria um castelo assim. Eu lembro que eu tinha um castelo assim. Art Master Haroden. Só os vei tarado aqui. Hum... Tá. 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 Vocês não tem nada de importante pra falar pra mim, pelo jeito, né? Pelo jeito, não. Optimist Band. Eita. Eu me sinto invadindo locais que eu não deveria estar. Meister! Mãe? Mãe? Mano. WTF? Eu tenho uma lista agora de onde eu tenho alguns assos valerianos, vejamos as minhas quests, o que eu tenho aqui, notes Cadê? Aqui, ah Scrooge-me-me-my-master-views Cadê? Este, Scrooge Não podemos mudar para oque Humm Ok Esscroll a lista, 4, as daga de lias valerianos Characo e salias, traje de passar Tá, peraí Ah Tá, mas, peraí. Onde... Eu vou ter que, tipo, derrotar as pessoas pra isso? Isso vai ser louco, hein? Vamos lá. Xaraco e Zalius. Xaraco. S. Xaraco e Zalius. Nossa. Ok. Isso pode ser muito interessante, ou pode ser uma grande merda. Xaraco. Xaraco com H, né? Sir. Nem chega a ser um sir, né? Ah, tá. Xaraco. Cadê o Xaraco e Zalius? Cadê? Aquele lord. Talvez seja um lord de Xaraco e Zalius, talvez. Não, não é. Eu tô confuso pra cacete, né? De verdade. Onde que eu vou achar essa galera aí? É, inventário. Ah, tá aqui, ó. Master Views Scroll. Renata. Onde que é? Vai ter o siguiente turno? Xaraco. Onde que é que ele vai fazer? Tá, mas... DeMedii. De novo, peraí, não é possível, eu tô confuso Onde caralhos estão Ah, não posso mais voltar lá Ah, não posso mais voltar lá, realmente Notes Coincimento perdido Vou tentar outro nome, vai, do, do, da lista Prince Galeotetis Prince Galeotetis, ok A gente tem uma barra de pesquisa de verdade, né, nesse jogo, mas não tem, ok, tudo bem Amelio Prince Galeotetis É um vaso do Ring, Stormlands, e o Lord de Rollingford Entre Kingslander e Brian White Pega assim, tem que ser Fodeu Ai, ai, ai Meu amigo 13 mil? Tô começando a ficar menos pobre já Tá interessante isso já A gente precisa agachar esse cara aqui Eu quero ver se tem alguma negociação, se fosse comprar dele Ou se é tipo, derrota esse aí, entendeu Ele é o Ele é o Lord de Rollingford, né Ele estava entre Caramba, foda é isso, cara Fica procurando toda a fucking hora Cadê? Ah, Prince Galeotetis, isso aqui Estava entre esse aqui e Brian White Dez dias atrás Se ele não está em King's Landing Ele está aqui Aham Deve estar no castelo Go to the castle Interessante, né Galeotetis Tem um High Septman Alarcaguil Ah, ele não está aqui Sellers Eita, nós Não é aqui então, peraí Ah Ah tá, esse aqui já é missão já Eita, nós, peraí Great Hall Ó, grande muralha Tá Eita, nós Ah, é o trono Ah tá O grande salão Sentarei nesta merda um dia Quem sabe Vamos ver como é que é esse negócio Quem está sentado atualmente? Yes Não, não sou ainda Eu não sou nada Então, foda-se Tá, cadê o cara, velho? O Galeotetis está aqui, porra Mas cadê? Go to the castle Deveria estar no castelo Ele é um Lorde, porra Aê, porra Príncipe Sim, pois é Depois que você me viu Você fugiu de mim Ó Ah, sim Uma espada Eu tenho algumas, na verdade Ok Ok Tá Tá Você tem alguma tarefa para mim agora? Foda-se Cinco mil Só Achei que ia ser Trinta mil Gold Que o cara é Deixa eu ver Aqui Eu tenho encontrando aqui Eu tenho Tem, né Ah Puta, é pior que são bem inúteis Essas faquinhas, hein Tá Uma feita Vamos ver O que mais que a gente pode fazer Cara, esse characo aqui Agora o Galeotetis foi para a última Horonopainimion Nossa Como é que é? Horonopainimion 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 Cadê? É Ho Pain Ele é a presoneira de Mir Report É 213 tios F*** 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 É Quero saber na sua . F*** É doida. Dona da taverna. Ok. Não. Talvez no... Ah, no castelo alguns lords sabem, né? Verdade. Oh, vai no castelo, né, o animal. Esses caras tão achando que eles são espertos, né? Oh, Ricept, mano. Não, não. Eita, esses mande lorde aqui, mano. Alan Corgil. Acho que você não vai saber, né? Tem como ele é um prisioneiro de Mere, né? Tem. Vamos pegar meu leque. Quem são vocês? Ah, galera, aqui não é importante. Os guardinhas aqui. Caralho é um prisioneiro de Mere. Vamos ver aqui, então. O que mais? O que a gente pode ver? Characo, exalias, não achei. Triashnis vassar. Triashnis vassar. Triashnis vassar. Triashnis vassar. Triashnis vassar. Triashnis vassar. Cadê? É lord, será? Triashnis vassar. Cadê? Triashnis vassar. Triashnis vassar. Triashnis vassar. Não, acho que não é lord. É só a T mesmo, cadê? Triashnis vassar. Caralho, cadê, velho? Sério, tem algumas pessoas que tá foda aqui, viu? Trissom Vassar. Olha. Os reis aqui. Não tem como... Merda. Não, não, calma aí. Inventário? Inventário? Horono... É, esse daí é o que tá. Triashn... Triarch. Triarch. Trissom Vassar. Vamos lá. Três de despachar a pessoa, cara. T. Ok. Primeiro T, cadê? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, I, M, N, P, Q, R, S. Não tem nada depois, velho. S, T. Ué? Trissom Vassar. Então ele é alguma coisa, sir, sei lá. Trissom Vassar. Ou o Trissom Vassar é alguma... É, né? Ou o Trissom Vassar é tipo uma nomenclatura, tipo rei, essas coisas. Triarch. Vou procurar por Nisson Vassar. Vamos ver. Notes. Nisson Vassar. L, M, N. Aqui. Nisson Vassar. Cadê? Caramba, viu, meu? Né, senhora. Será que é Sir? Sir Nisson Vassar? Não é possível. Não, não é. Sir Triss. Nisson Vassar? Sei lá. Meu Deus. Quem que é essa pessoa, velho? Cara, eu vou ter que olhar no Google depois dessas quests, né? Porque tá foda. Tem uma Immin Sword. Por que que eu tenho uma Immin Sword? Maluco. Ok, isso vai ser hard. E eu tenho até que ficar por aqui nesse vídeo já. Então eu vou dar uma pesquisada mais sobre essa quest. Porque eu tô ficando um pouco confuso. Porque eu não acho essas pessoas. Mas já alguma coisa, né? Já temos uma das adagas. Quem sabe a gente consegue completar essa quest, hein? Então é isso. Fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo de Mountain Blade, Jorbaim de Clash of Kings. Um grande abraço. Falou. E tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri